Uma vítima de salve fugiu de um cárcere privado após ser torturado e a polícia militar prendeu dois dos quatro suspeitos envolvidos no ato da agressão ocorrida na cidade de Barra do Garças. Não foi divulgado como a vítima conseguiu fugir do cárcere, mas quando ela chegou na unidade hospitalar com várias marcas de agressões pelo corpo, a APM foi acionada e deslocou até a unidade de saúde. A vítima informou aos policiais militares que é usuária de droga e informou ainda que foi torturado por homens que ele devia entorpecentes. As buscas foram realizadas pela polícia militar e dois dos quatro suspeitos foram presos.